Bem-vindo ao canal, quero agradecer a todos pelo carinho, e por estar sempre conosco. Não se esqueça de se inscrever para ficar recebendo nossas novidades. Essa notícia vai agradar e muito, quem gosta de praticar esportes. Fiquei sabendo agora mesmo, então resolvi compartilhar com todos que gostam de uma boa corrida. Se você sente que precisa de um energético para acelerar na pista de corrida, os cientistas acabam de descobrir uma opção natural, a capsaicina, substância que dá a pimenta o gosto ardido. Encontrada em menor quantidade no gengibre, ela melhora o tempo e diminui a percepção de esforço em tiros de 1,5 quilômetros, segundo uma pesquisa das Universidades Estadual de São Paulo e Federal do Piauí. A capsaicina estimula a geração de energia nas células e, por isso, melhora o rendimento físico e reduz o cansaço, explica o especialista em atividade física Francisco Tostes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sbem. Existe a opção em cápsula, com doses concentradas. Mas você pode usar as especiarias na comida, antes do treino. Acrescente gengibre ao shake e pimenta ao sanduíche ou à massa. Bom pessoal, essa foi mesmo uma boa novidade, espero que tenham gostado. Fique ligado em nosso canal. Temos sempre novidades. Não esqueça de deixar o seu gostei. Muito obrigado, e até a próxima.